Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial Integral. Nesta aula, vamos aprender uma técnica para calcular limites com indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Vejamos um teorema conhecido como regra de L'Hôpital. Sejam f e g diferenciáveis e g'x diferente de zero para x próximo de c, exceto possivelmente em c. Considere que limite quando x tende a c de f de x é igual a zero e limite de g de x quando x tende a c é igual a zero. Ou ainda, que limite quando x tende a c de f de x é igual a infinito e limite quando x tende a c de g de x é igual a infinito. Neste caso aqui, o infinito sem sinal está querendo dizer que tanto faz se for infinito positivo ou infinito negativo. Pois bem, se limite quando x tende a c de f' de g de x sobre g' de x existe, então limite quando x tende a c de f de x sobre g de x é igual a limite quando x tende a c de f' de x sobre g' de x. Em resumo, essa regra nos diz que, se temos um limite de um quociente onde o numerador vai para zero e o denominador vai para zero, ou o numerador vai para infinito e o denominador vai para infinito, nós podemos calcular o valor desse limite simplesmente calculando o valor do limite formado pelo quociente entre a derivada do numerador original sobre a derivada do denominador original. Para estudar a demonstração da regra de Lupital, consulte um livro de cálculo. Vejamos uma interpretação geométrica para a regra de Lupital, no caso onde tanto o numerador quanto o denominador se aproximam de zero quando x se aproximar de um certo valor c. Então, aqui nós temos o esboço de dois gráficos f e g genéricos. Perceba que quando x se aproxima de c, tanto a função f quanto a função g se aproxima de zero. E, além disso, perceba que na proximidade do ponto c, podemos aproximar tanto a função f quanto a função g por uma reta. Nesse caso, pela reta tangente ao gráfico de cada uma dessas funções no ponto c. Desse modo, nós vamos obter que o quociente f de x sobre g de x será aproximadamente igual a f' de c que multiplica x menos c, que é exatamente a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto c, sobre g' de c que multiplica x menos c, que vem a ser a reta tangente ao gráfico de g no ponto c. Quando avaliarmos esse quociente para x próximo de c, perceba que no final sobra apenas f' de c sobre g' de c. Vejamos um exercício. Calcule limite quando x tende a 1 de ln de x sobre x menos 1. Note que uma simplificação algébrica ou alguma estratégia geométrica não irá nos ajudar a resolver este limite. Além disso, note que temos uma determinação do tipo 0 sobre 0, já que no numerador o limite vai para 0 e no denominador o limite também vai para 0. Aplicando a regra de L'Hôpital, nós vamos ficar com limite quando x tende a 1 de ln de x sobre x menos 1 vai ser igual a limite quando x tende a 1 de derivada de ln de x sobre derivada de x menos 1. Ora, a derivada de ln de x nós sabemos que é 1 sobre x e a derivada de x menos 1 nós sabemos que é 1. Portanto, no final, nós vamos ter limite quando x tende a 1 de 1 sobre x dividido por 1. Ora, mas isso vai ser limite quando x tende a 1 de 1 sobre x. E quando x se aproxima de 1, no final ficamos com 1. Logo, este limite original vale 1. Vejamos agora outro exercício. Calcule limite quando x tende a mais infinito de menos 2x sobre e elevado a x. Novamente, perceba que limite quando x tende a mais infinito de menos 2x é igual a menos infinito. E limite quando x tende a mais infinito de e elevado a x é mais infinito. Isso significa que este limite tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Aplicando a regra de L'Hôpital, nós vamos obter limite quando x tende a mais infinito de menos 2x sobre e elevado a x vai ser o mesmo que limite quando x tende a mais infinito de derivada de menos 2x sobre derivada de e elevado a x. Sabemos que a derivada de menos 2x é menos 2 e que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Portanto, no final, ficamos com limite quando x tende a mais infinito de menos 2 sobre e elevado a x. Se x vai para infinito, este denominador vai para infinito e este numerador é uma constante. Portanto, no final, o resultado disso aqui vai ser zero. Um outro exercício. Calcule limite quando x tende a zero pela direita de x que multiplica e elevado a 1 sobre x. Note que este limite apresenta uma indeterminação do tipo zero vezes infinito, já que o termo x vai para zero quando x se aproximar de zero e o termo e elevado a 1 sobre x vai para mais infinito quando x se aproximar de zero pela direita. Para poder aplicar a regra de L'Hôpital, nós vamos precisar reescrever este limite. Faremos isso observando que limite quando x tende a zero pela direita de x que multiplica e elevado a 1 sobre x é igual ao limite quando x tende a zero pela direita de e elevado a 1 sobre x sobre 1 sobre x. Nesta arrumação, o limite passou a apresentar uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Portanto, podemos aplicar a regra de L'Hôpital. Ou seja, este limite reescrito vai ser igual ao limite quando x tende a zero pela direita da derivada de e elevado a 1 sobre x sobre a derivada de 1 sobre x. A derivada deste termo será menos 1 sobre x² vezes e elevado a 1 sobre x. E a derivada deste outro termo vai ser menos 1 sobre x². Simplificando menos 1 sobre x² com menos 1 sobre x², no final ficamos com limite quando x tende a zero pela direita de e elevado a 1 sobre x. E quando x se aproxima de zero pela direita, este termo aqui vai para mais infinito. Façamos outro exercício. Calcule limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x. Note que este limite apresenta uma indeterminação do tipo 0 elevado a 0. Para podermos aplicar a regra de L'Hôpital, devemos primeiramente arrumá-lo. Faremos isso observando que Vamos colocar L como sendo igual a limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x. Observando que este número deve ser positivo, podemos aplicar o logaritmo natural em ambos os membros desta equação. Fazendo isso, ficamos com Ln de L é igual a limite quando x tende a zero pela direita de Ln de x elevado a x. Neste caso, o Ln, entre aspas, entrou no limite. Se você se recordar das aulas sobre funções contínuas, vai entender o porquê podemos fazer isso neste caso. Bom, utilizando agora propriedades de logaritmos, Este limite pode ser reescrito como sendo limite quando x tende a zero pela direita de x que multiplica Ln de x. E reescrevendo mais um pouco, no final podemos dizer que Ln de L é igual a limite quando x tende a zero pela direita de Ln de x sobre 1 sobre x. Nesta nova arrumação, o limite passou a apresentar uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Desta maneira, nós vamos poder aplicar a regra de L'Hôpital. Apenas repetindo aqui o limite anterior, então nós vamos ficar com limite quando x tende a zero pela direita de derivada de Ln de x sobre derivada de 1 sobre x. A derivada de Ln de x é 1 sobre x e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, no final, ao resolver a divisão entre essas frações, nós ficamos com limite quando x tende a zero pela direita de menos x. Ora, mas isso é igual a zero. Desta maneira, nós vamos ficar com Ln de L é igual a zero. Utilizando os conhecimentos de logaritmo, nós vamos saber que esse L é igual a 1. Façamos agora um último exercício. Calcule limite quando x tende a zero de e elevado a x menos x mais 1 sobre x ao quadrado. Esse limite apresenta uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Aplicando a regra de L'Hôpital, obtemos que esse limite será igual a limite quando x tende a zero de derivada de e elevado a x menos x mais 1 sobre a derivada de x ao quadrado. Derivando esse termo, nós obtemos e elevado a x menos 1 e derivando esse termo, nós obtemos 2x. Ora, novamente, nós vamos ter uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Podemos, então, aplicar a regra de L'Hôpital pela segunda vez, obtendo que esse limite vai ser igual a limite quando x tende a zero de derivada de e elevado a x menos 1 sobre a derivada de 2x. A derivada desse termo vai ser e elevado a x e a derivada desse termo é 2. Então, no final, ficamos com limite quando x tende a zero de e elevado a x sobre 2. E esse limite vai ser igual a 1.5. Essa aula termina aqui e eu espero você no próximo vídeo.